Ai, 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 agora chegou, agora chegou, agora chegou, agora chegou, vai, sangrando, eu acho que é isso, você não dá fio nada ainda, eu acho bonito, eu acho que nada, esse galeucão é pra fazer, esse galeucão, eu tô dizendo que esse galeucão é a cachorra eu estou dizendo que esse galeucão é pra fazer, esse galeucão é pra se sentir na mão, que esse galeucão é pra bater, eu acho que é só dar um apelido, e eu acho que Tchau, 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 tchau.